Olá! Bem-vindo à primeira aula do curso de Inteligência Virtual. Nesta introdução, vamos abordar os conceitos básicos e prepará-lo para iniciar sua jornada no mundo da IA. A inteligência virtual, ou IA, é um campo fascinante e em constante evolução que envolve a criação de sistemas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana. Esses sistemas podem aprender, tomar decisões e interagir com os seres humanos de maneiras cada vez mais sofisticadas. A IA já está presente em várias áreas da nossa vida, como assistentes virtuais, sistemas de recomendação e até mesmo carros autônomos. Antes de mergulharmos nos primeiros passos para aprender inteligência virtual, é importante ter uma compreensão básica dos principais conceitos que serão abordados ao longo deste curso. Vamos começar explorando os fundamentos da aprendizagem de máquina, machine learning e das redes neurais artificiais. A aprendizagem de máquina é a base da inteligência virtual e envolve o treinamento de algoritmos para aprenderem a partir de dados. Isso significa que os sistemas de IA são capazes de reconhecer padrões e fazer previsões com base nesses padrões. As redes neurais artificiais são modelos computacionais inspirados no funcionamento do cérebro humano, que são amplamente utilizados em aprendizagem de máquina. Compreender esses conceitos fundamentais é essencial para avançar na compreensão da inteligência virtual. Agora, vamos iniciar os primeiros passos práticos para aprender sobre essa emocionante área. 1. Escolha uma linguagem de programação. Para começar a desenvolver sistemas de IA, é necessário escolher uma linguagem de programação adequada. Algumas das linguagens populares para IA incluem Python, R e Java. Recomendo começar com o Python, pois é uma linguagem de fácil aprendizado e possui uma ampla biblioteca de IA disponível. 2. Familiarize-se com bibliotecas de IA. O próximo passo é se familiarizar com bibliotecas e framework de IA, como TensorFlow, Keras, Pitorch, Sikit, Learn, entre outros. Essas bibliotecas oferecem ferramentas e recursos para facilitar o desenvolvimento de modelos de IA. 3. Aprenda sobre algoritmos de aprendizagem de máquina. Os algoritmos de aprendizagem de máquina são essenciais para treinar modelos de IA. Dedique algum tempo para estudar e praticar algoritmos, como regressão linear, árvores de decisão, redes neurais, entre outros. 4. Explore conjuntos de dados. Para treinar um modelo de IA, é necessário ter dados. Procure conjuntos de dados relevantes para a área de IA que você deseja explorar. 5. Pratique com projetos pequenos. À medida que você adquire conhecimento, é importante praticar com projetos pequenos. Comece com desafios simples e vá aumentando gradualmente a complexidade dos projetos. Isso permitirá que você aplique e aprimore suas habilidades. Espero que esses primeiros passos ajudem você a iniciar sua jornada na inteligência virtual. Lembre-se de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar as próximas aulas. Estaremos abordando tópicos mais avançados nas próximas etapas. Segando os primeiros passos. Estaremos abordando muitas etapas. Estaremos abordando m'ágenes de todos os dispositivos.